Olá pessoal, seja muito bem-vindo a nossa quarta aula da série Aprendendo Proteus em 2 minutos. Se você chegou agora, aconselho que assista a nossa terceira aula, onde nós falamos sobre o módulo de compras. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira tem aula nova aqui no canal da RFB Sistemas. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre o módulo financeiro. Então, sem mais delongas, vamos lá! Já estou no módulo financeiro e nessa aula vamos falar sobre o Contas a Pagar. Caso você desconheça esse assunto, sugiro que veja primeiro o vídeo que vou deixar aqui na tela e na descrição desse vídeo. Primeiro, vamos ver os principais cadastros utilizados no Contas a Pagar. São eles, fornecedores, bancos e naturezas financeiras, que determinam qual tipo de despesa que estou tendo com os meus fornecedores. Exemplos, aluguéis, internet, telefonia, entre outras. O processo de Contas a Pagar passa pelas seguintes etapas. Inclusão dos pagamentos, que na maioria das empresas vem da entrada de uma nota fiscal, pelo módulo de compras. Ou através dessa rotina, inclusão manual Contas a Pagar. A verificação diária dos títulos que a sua empresa necessita pagar, para não sofrer com multas ou protesto, através desse relatório. E por último, a baixa dos títulos que foram pagos, e que vou demonstrar por essa rotina, de baixa a pagar manual. Aqui visualizamos todos os títulos, e a legenda verde mostra os títulos em aberto, que não foram pagos. Vamos selecionar o título 876543, prefixo 3. Que é a compra que fizemos do fornecedor Samsung, em nossa última aula do módulo de compras. Se você voltar na aula, vai verificar que lá, 876543 era o número da nota, e 3 a série. O processo é bem simples. Selecione o título, e clique em baixar. Nessa tela, eu preciso apenas selecionar o banco cadastrado, que vou usar para efetuar o pagamento desse título. E clicar em salvar, para confirmar a baixa. Pronto, agora o título muda a cor de verde para vermelho, para informar que o título foi baixado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Como vocês puderam visualizar, o módulo financeiro está interligado com o módulo de compras. Então, se gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe com seu amigo que necessita desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe no comentário desse vídeo. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau.